Abertura 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 de um plano de desenvolvimento, mas a lei é de 1916, que é uma lei antiga que a gente implementou e acabou de ser fechado. Nós temos uma nova zonificação e nós, por exemplo, a conferência em Miami, junto com o ministro da VVRP, Itambe, e Itambe é atual, mas o tempo está no parlamentar. Nós recebemos instruções de expertos para mudar e mudar o assunto de zonificação que é. Não é adaptação da Europa, mas uma nova zonificação. Senhora Moses, com a gente se comportar com o plano de inovação que vive nos países em frente, com a gente se comportar com o sistema de abertura, o que é que você quer dar para ver esse resultado? Tem muita resistência, muita resistência. Então, nós temos a valentia de decidir que a gente se transforma com o país em progresso. Se nós formarmos o plano de conseguir, tem espaço para corrupção, tem espaço para desigualdade. Agora aqui, cada vez que eu tenho que ir, como eu vou adaptar o plano aqui para tornar um inversionista, um permissão. um plano de zonificação aqui, tem espaço para o país de 8 metros, o que significa que um piso mais para o país. Nenhum inversionista não está bem encorçado para um plano aqui, se não tem pensado de construir um hotel, um hotel tem mais piso, pelo menos 3 ou 4. Então, é que ela está limitada. Mas isso é, de fato, que ela está aqui que não está com o projeto. O parlamentar tem que indicar que se o corrupção não cambia o sistema veio aqui, nós não permitimos o progresso para o corrupção. Eu imaginava que eu vou pedir como inversionista um permissão para construir um hotel onde vai quatro piso. Tem hora que eu ganho o permissão de governo, no momento que eu vou buscar um financiador, e o financiador também vai, se agora que eu vou construir o terreno é um hotel de 8 metros alto. Então, se você quiser ir para a casa, se você quiser vai fazer uma inversão. Então, se você quiser, o inversionista tem que saber que esse é um terreno grande, então, está tanto por cento só para fazer o desenvolvimento. Então, se você quiser ir para a casa, você pode ir para 20 por cento só. Então, é lastima. Então, agora, o inversionista tem que fazer um financiamento, então, o financiador também vai, quando você vai, se você quiser, se você quiser, se você quiser. Olha o nosso duelo de Rupi, aem mira aí, a resultado na Aki, consequência na Aki, que torna se quer pegar de uma mente chapa do modelo bio que trouxe a desenvolvimento do país? Bom, agora vou me herum um problema assim, e sempre tem gente que tem interesses de conseguir manter assim. Então, isso aí tem uma conclusão que eu tenho que sacar para se tem conhecimento. É caso aqui, nós tiem dois ministros, agora aqui no goberno, que abai esse tipo de conferência, Nós temos o conhecimento, nós temos o suficiente conhecimento para saber que nós não podemos deixar o uso de EEOP aqui. Então, nós temos que enfrentar isso aqui, nós vamos para a corça do grupo de benefícios. Então, se nós queremos fazer países que nós temos que começar a fazer a UOBA, nós acabamos de estar lá. Se nós vamos em São Martins, em Aruba, em São Martins, é um orcão. Então, esse aí, está dando São Martins uma oportunidade para ir mais mais adelante com nós. Então, a UOBA não estava lá, nós acabamos. Nós estava lá antes o país que estava lá atrás do Caribe. Agora, nós estamos atrás. Então, se nós temos que manter a lei de antigo aqui, então, nós podemos esquecer o desenvolvimento econômico, socioeconômico, nós podemos esquecer que o inflexionista na Lobini, então, nós vamos nos esquecer com a nossa economia da CREM, e até que nós acabamos da pobreza. A dona do Ministério do Desenvolvimento Social, o Labor e o Bienestar acerca da APFO, para o motivo que nós sentimos que o edifício não tem um ambiente saudável. Gregory Wilson, do Sindicato APFO, indica que a dona não quer atrair o ambiente aqui. Mas, não está aí com a irritação e está preocupado para essa aqui. Não siga plama na casa também. Não siga plama na CREM, mas nós mesmos na SOE e também não estamos mesmos próximos. Na SOE, esse problema está um problema crônico. Nós estamos pedindo ao Ministério aqui, dentro do setor de família em Juiz. No ano de 2015, se me dera serviço aqui, abaixo de um edifício na Pundinã, edifício de La Ganga. E por de momento que nós estamos atrasados, nós começamos a constatar diferentes sintomas físicamente, que nós estamos atrasados, que nós não estamos considerando normales. A parte de outros, nós temos deficiência em um ponto de debilidade que tem no edifício, mas, de uma ou outra forma, isso aqui está, tem um efeito na Riba e trazendo a sua saúde. Na qual é o senhor, o senhor está a referir? Não está aqui, não tem esquemas e diferentes outros sintomas. E, hoje, o senhor está sendo louco e ainda não está aqui, agora que há para dois anos, não está expondo a situação aqui. Há um teste na Riba e edifício? Agora, nós estamos compreendendo que a árvore da Bicicona não tem equipos para o teste. E, hoje, a partir de um mês, nós estamos acercando outra organização, que é Optima. A nossa comandora Optima está aqui com uma equipe para conhecer o teste. E, de onde é a Câmara, nós estamos comendo o teste em todo lugar. E a equipe passa um monte de mil para a Riba. E, de onde é a Câmara, nós estamos com uma equipe para a Riba e, de onde é a Câmara? E, de onde é a Câmara, nós estamos com um benefício de todo o tempo. Nós estamos com um espaço para o governo para empurrar a limpeza, etc. Mas, se está sendo que a Riba e a Riba não podemos permitir para a Riba e a Câmara, não podemos permitir para a Riba e a Câmara. Porque, também, não podemos entender de que forma e também entender. Mas, agora, nós estamos comendo que, há uma indicação, ou, pelo menos, um intento para arranhar um outro edifício, para a Riba e a Câmara, não podemos sentir mais cômodo. Mas, se está sendo que a Riba e a Câmara não, se a casa também não, mas, se está sendo que a Riba e a Câmara não deve ter o edifício, para, depois, as horas, não podemos ter o resultado. Como se tem que impedir a trada ou não fazer a labor. O que não é que nós temos que lastimar, é que, netamente, se aceitar um serviço, que, entre outros, precisar de atender com a segurança, para o piso laboral, para ter um bom ambiente laboral, para ter um bom ambiente, um bom trabalho, para ser um bom trabalho, para ser saudável. para ter um bom trabalho, 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 para ter um bom trabalho. E nós temos aqui, uma garota de lástima. Agora, a dona, a cerca, a APFO, se não passar. O que está para a peticão? A peticão está simples. Nós estamos lá para nos expor, mas, nós estamos aqui, e nós estamos passando a mensura para mostrar, pois, não está sendo que ninguém está atrás. Nós estamos, é outro, um sítio para nos portar de uma condição, saudável, para ter esse fruto com verdura. Não está bem mais. Nós estamos buscando alternativa no outro caminho. mas, é assim, o que époir para ter um fim de atenção? É um segredo? É um segredo? É algo, que há um tempo que nós estamos no Carrego, com frutas e verduras frescas. Também é um problema com venezuela, que nós não temos que atender. Na minha maneira, devidamente. E isso é feito com a ver que frutas que produzem bem, não está fazendo um chequeio para ver se tem peste de frutas que produzem bem. Então, isso não é muito bom, mas a gente vai ver com um bacto de frutas, e não tem uma espécie de futebol, porque dizem que o que não está, está aqui na nossa fruta, o que está emergindo para a fruta, e o que comporta um impacto para que a agricultura com nós que baixassem na corção. Olha, se nós não temos uma lei fitosanitária, que significa que vamos controlar e escrutinar o que vamos importar, possivelmente vamos importar peste, que depois vai afetar o que vamos cultivar aqui no mês. Agora que o governo, realmente, o ministro toma uma lei fitosanitária de um conceito, está analisando isso aqui para formalizar e assim vai vir com a lei, com a regla, com a escrutinar, com a investigar se algo que nos importa está limpo e digno para chegar nos territórios e se não. É isso aqui é uma lei de processo, e como parlamentar, me está ansiosamente guardando para que nós possamos ganhar a lei aqui no parlamento, para que nós possamos tirar a vista de você, e dê-nos aporte para formalizar a lei aqui, para que nós possamos ganhar, finalmente, um assalto de tudo o que está dentro do nosso país. Tudo isso não é de base orgânica, isso não é de natureza, mas se quer só meter em um escrutínio fitosanitário, para que nós não está importando bestias, pestas, organismos microscópicos, que está dañando para nossos processos aqui, nossa agricultura, nossa natureza. Agora que está promovendo para nós cultivar o nosso comida, a senhora Siferina, você quer que nós possamos um controle sobre isso aqui? Sim, eu quero que para mim que eu vou cultivar algo de uma maneira sostenível, eu preciso ter um manejo. O nosso governo está trazendo um manejo para que nós possamos guiar o processo aqui, de desenvolvimento de nossa agricultura e sua base própria na Corsau. Eu quero que nós venimos sem mais. De outra banda, eu quero que nós possamos que nós possamos, por exemplo, a outra planta, então eu venho a confrontar com um outro problema, ou seja, com alimentação de bomata, ou seja, um pastor, que não tem um grupo de gente tecnicamente hábil para ajudar a solucionar o problema aqui. O parlamentar Jair Pletsch está desmentido e tem problema com o seu bodyguard. Ele indicou que está depois de um processo de evaluação a decidir de quitar o bodyguard. Ele está sendo segura na comunidade e é trabalho para ajudar o povo a continuar. na sala de imprensa de frente. A mim não tem... Acá num processo, ando com a minha peticão, minha justiça, acá num processo, e o processo termina, a base de que o processo termina, eu só decidi que não se para com esse assunto de bovelha aqui. e isso é normal. É normal sempre. Mas eu soube mais quando eu sinto o bodyguard em uma espécie de 4 mil. Mas eu soube e nós sempre não se para continuar. Então, você não tem nenhum problema entre o seu corpo e o bodyguard? Não. Não tem nenhum problema. A mim tem nenhum problema. Então, a gente tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Nesse ministro. Tem um insinuador que tem uma crítica para me administrar justiça, não tem uma crítica para me administrar justiça só, tem uma crítica para o governo completo, simplesmente para o governo perfeccionado, para o bem-estar e para o lugar só. Sr. Plata, você sente, Sr. Plata, seguro agora que você está em bodygarden? Sim, sim, seguro, seguro. Então, você está aqui com um bom bom, sem um bodygarden, ou você vai fazer uma peticão para ter um bodygarden? Sr. Plata, seu bodygarden, ou seja, você sente, ou seja, você sente com um bom bom, e se você sente um bom bom bom, se você sente, ou seja, você sente um bom bom bom, Não, isso é inseguro, meu funcionamento como parlamentário não vai e cambia, mas é aceita a mim, aceita trabalho com o meu time, meu time de trabalho aqui, e o meu nome é Pueblo do Corsal, mas o Pueblo do Corsal eu segui, me era um parlamentário, sendo uma coalizão crítica para o governo, para perfeccionar e passar para todos os dias, o melhor que está possível no interesse do povo aqui. É uma apresentação do Consolador, a única funerária que caminando por terra você quer ir, depois que só vai até também. É um boletim de tempo para o Corsal eu vizinho da Vale do Tejaração Maínta, o tempo por geral, parcialmente nublar, e um código ele que o serviço meteorológico está emitindo precaução para a Mãe Bruta, para a área da costa norte e oeste de Corsal, o tempo por geral, parcialmente nublar e um lugar relativamente seco prevalecer. A temperatura máxima vai alcançar 30ºC e a temperatura mínima 24ºC. Vento, geralmente, norte-oeste, Modera, Força 3, T4, durante hora-nã de anoche e Mardugá. Vento tem momento, lo vira SWAC e supla for de direcção varia. A situação general, durante as próximas 24 horas, uma área de pressão abou. A primeira parte norte-oeste do Oceano Atlântico, o sigo percurar para viento na SWAC for de direcção norte-oeste, de uma gran parte de la Manca-Ribe. Mas a lei não está antecipar o desenvolvimento de nubes não significantes. na nossa região e, para o motivo de que um lugar relativamente seco prevalecer a riba da isla. E a outra banda está antecipar com a Manca-Ribe, por vira bastante bruta, por motivo de resaque com o alcançar a isla na transcurso do próximo dia na for direcção norte-oeste. No momento aí, o por vai ter bastante ola grande riba da nossa costa na norte-oeste. A condição de la Manca-Ribe é moderada e basta forte com a altura de ola entre um metro e meio e dois metros e meio. O código de gênero está quedando na vigor e está urgente operando de votos chequinhos e usuários não de la Manca-Ribe para ter em conta com a condição de la Manca-Ribe durante o próximo dia na hora. A perspectiva, o tejado é mais alta, por geral, parcialmente nublada. O chão se põe ao ser o local, vindo, vai aumentar gradualmente. E ver. O consulador é a única agência funerária que dando um serviço anoche. É ver. Acabou-te uma apresentação de O Consulador é a única funerária que a mim devemos poderá-vos ser queridos depois que só vai até também. No momento, um bom espaço comercial. Agora, o nosso bag é deporte. O consulador é a única agência funerária que a mim devemos poderá-vos ser queridos. O consulador é a única agência funerária que a mim devemos poderá-vos ser queridos.